Estamos de volta com o nosso Tarouba Automóvel e agora eu vou bater um papo com a Regiane Lacerda. Ela é especialista em legislação de trânsito e vai contar pra gente como que estão os prazos pra quem ainda não fez o exame toxicológico e tem a CNH nas categorias D e E, que são as profissionais. Então, ó, se liga nesse bate-papo que tá cheio de informação. E hoje no Tarouba Automóvel a gente vai bater um papo com a Regiane Lacerda, que é especialista em legislação de trânsito. E a gente vai falar sobre as categorias profissionais da CNH, as categorias C, D e E. Regiane, essas categorias, elas podem se dividir de duas formas, né? Os que têm essa categoria na CNH e os que exercem atividade remunerada, é isso? Isso. Na realidade, a categoria C, D e E é uma categoria profissional. Mas para você ser motorista profissional, você tem que exercer atividade remunerada. O seu ganha-pão, o seu salário tem que vir do ato de carregar pessoas ou carregar mercadorias. É, porque na verdade, muitas pessoas têm essas três categorias C, D e E. Por exemplo, o cara que tem uma Dodge Ram ou uma F-250 cabine dupla, obrigatoriamente, ele tem que ter uma CNH da categoria C, porque eles são considerados caminhões de pequeno porte. Sim, o PBT é acima e precisa ter a categoria profissional que é a C, no mínimo C ou D. O cara que tem um motorhome lá, um ônibus, um motorhome, ele tem que ter a categoria D ou E por ser um ônibus, enfim, algo assim, né? Mas se esses veículos não são utilizados para transportar pessoas ou carga, ele tem uma categoria profissional. O motorista profissional, ele pode ser de todas as categorias. A, B, C, D e E. O A, o motoboy, o motofretista, ele é um motorista profissional. O motorista de táxi, o motorista de carro de aplicativo, ele é um motorista profissional. E na carteira dele tem lá o EAR, né? Que é o Exerce Atividade Remunerada. Isso, que é um exame, né? Não é nenhum curso, é um exame que você faz no ato da renovação. Daí vai avaliar o EAR, ele vai avaliar as suas condições em exercer a atividade de motorista profissional. Tá. Dentro das exigências, né, para se ter a habilitação das categorias C, D e E, uma delas é justamente o exame toxicológico, né? Exato. E o prazo desse exame, para quem tem essa carteira, venceu no último dia 31 de março. Porém, por lei, foi prorrogado por mais um tempo, né? Na realidade, assim, o exame toxicológico, a gente já tem a obrigatoriedade dele há um certo tempo. E dentro do CTB, ele tinha que ser renovado a cada dois anos e meio. Dois anos e seis meses tinha que renovar. Só que antes da alteração da legislação, não tinha como aplicar essa multa. Hoje, tem como aplicar a multa do exame toxicológico vencido. Daí, deu-se um tempo, o prazo foi prorrogado. Agora, acabou o prazo, para quem está com o exame toxicológico vencido. Mas, dentro da deliberação, você ainda tem 30 dias. Igual, para ficar fácil para todo mundo entender. Minha habilitação venceu, eu tenho 30 dias para renovar. Então, agora, o toxicológico, ele está vencido. Eu tenho ainda 30 dias para renovar. Não é que o prazo mudou. É dentro da legislação, tem os 30 dias até eu fazer a regularização da CNH. Ou seja, a partir do dia 1º de maio, quem não está com o toxicológico em dia e não fez a renovação até o dia 30 de abril, pode ser multado, né? Pode ser multado, exatamente. Então, assim, e o toxicológico é para quem tem categoria C, D e E. Independente se exerce atividade remunerada ou não, é um quesito obrigatório. Tem a categoria C, D ou E, tem que fazer o toxicológico. Fiz o toxicológico, passou 2 anos e meio, eu tenho que renovar esse toxicológico. Vamos colocar que a minha habilitação, a última renovação são 10 anos. Então, eu fiz o toxicológico para renovação. 2 anos e meio, eu tenho que fazer o toxicológico. Eu chego na clínica, falo, eu vim fazer a renovação do meu toxicológico. Daí, faz e o sistema já vai alimentar. A própria clínica gera o DETRAN. Exatamente, no renasche dele, essa informação. Com 5 anos, ele tem que ir lá e renovar de novo. Com 7 anos e meio, ele tem que ir de novo. Daí, a hora que for, os 10 anos, que ele vai fazer o quarto exame toxicológico. Partindo do princípio, que tem ali o prazo máximo de renovação de 10 anos. Que esse prazo máximo depende do médico que for fazer o exame de aptidão física e mental. Que pode ser até 10 anos, para quem tem menos de 50 anos. 49 anos, 11 meses e 29 dias. Para quem tem de 50 anos até 70 anos, vai ser 5 anos. Daí, faz um toxicológico só. E quem tem acima de 70 anos, não precisa fazer a renovação do toxicológico. Ele vai renovar a cada 3 anos, porque é o prazo de renovação da CNH. O exame toxicológico fica vinculado à data de validade da CNH. E por que, Regiane, desse quesito, dessa exigência, de ter que ser feito o exame toxicológico para essas categorias? Você sabe explicar? Então, é que assim, na realidade, a gente tem que cumprir a legislação. A partir do momento que a legislação pede essa obrigatoriedade, a gente simplesmente tem que cumprir. Existem profissionais da área de trânsito que defendem que o exame toxicológico deveria ser para todas as categorias. e não só para a categoria profissional. Errado não está. Então, eu não vou tecer a minha opinião. Porque vamos lá. Não, tudo bem. Mas eu vou tecer a minha. Você ficou vontade. O motorista de aplicativo, o motoboy, o motofretista, o taxista, eles também exercem atividade remunerada, eles também carregam vidas e cargas. Por que não, por exemplo, o cara que tem o exerce atividade remunerada na habilitação não ter também a obrigatoriedade de fazer um exame toxicológico? Sim. Mas isso a gente tem que questionar e pedir para quem são os legisladores. Quem aquilo a gente elege, a gente tem que pedir, cobrar deles que tenha essa alteração na legislação. Então, assim, a pessoa não precisa ir no DETRAN, ela vai direto na clínica, faz o exame toxicológico, a própria clínica gera o resultado no sistema do DETRAN e automaticamente está renovado o exame, né? Isso. O sistema é o sistema Renache do Senatran. Porque o DETRAN é órgão administrativo. O DETRAN não impõe lei, só põe à risca o que a lei determina. Tá, legal. Galera, espero que vocês tenham esclarecido aí as suas dúvidas sobre a renovação do exame toxicológico, sobre as habilitações das categorias profissionais, que é a CDE. E, Rê, mais uma vez, obrigado por estar com a gente no Tarouba Automóvel. Já virou sócia do programa, está sempre com a gente aqui esclarecendo as dúvidas de quem está em casa. Com relação à sociedade, que dia que eu busco o meu salário? Vixe, Maria, eu preciso achar o meu ainda também. Obrigado, viu, Rê? Eu que agradeço e a gente está à disposição sempre. Tudo que o condutor precisar, a gente está aqui para esclarecer. Tá aí, galera. Continua com a gente que você está no Tarouba Automóvel. E aí, fica atento, hein? Você viu que o prazo é logo agora para você poder regularizar o seu exame toxicológico. Espero que vocês tenham gostado também da matéria com o gol do Chavisky e tenham achado sempre as melhores ofertas e serviços aqui no nosso programa. Sábado que vem, eu volto com mais Tarouba Automóvel. Mas quero te pedir, ó, já vai lá no Instagram e siga arroba Tarouba Automóvel Londrina ou aponta seu celular para esse QR Code que está aqui na tela que você vai cair direto na nossa página. Agora, vocês vão ficar com o treino classificatório da Fórmula E e eu me despeço de vocês. Até o próximo sábado! Tchau! Tchau!